Vem ouvir esse canto de lar Leman já fez o mar reparar Novo tempo chegou, transformando as águas É coragem de se lançar Venha ver o que vim se inspirar Arco-íris na chuva a dançar Lá no céu coloriu, tanta nuvem cheia Desmanchando a tristeza do olhar E vem lá, são cores vivas desse lugar Deixa lá todo esse medo paralisante Pés no chão, coração vai sentir Quando ir, qual cor você virou nessa tempestade Quero ver a tua luz a se ver Brincante, calmaria Esse tempo vai se abrir Vem ouvir esse canto de lar Leman já fez o mar reparar Novo tempo chegou, transformando as águas É coragem de se lançar Vem orar E vem lá, são cores vivas desse lugar Deixa lá todo esse medo paralisante Pés no chão, coração faz sentir Quando ir, qual a cor você virou nessa tempestade Quero ver a tua luz a se ver brincante Calmaria, esse tempo vai se abrir Calmaria, esse tempo vai se abrir Calmaria, esse tempo vai se abrir Calmaria, essa forma vai se abrir